Olá, bem-vindos ao Sabor Intenso. Hoje vou fazer tarte de talheira e espinafres. Para fazer esta receita vou usar os seguintes ingredientes. Uma base de massa folhada para tarte. 340 gramas de folhas de espinafres. Uma alheira sem a pele cortada em rodelas finas. 125 gramas de chouriço de carne cortada em cubinhos. 2 colheres de sopa de azeite. 1 dentes de alho picado. 500 ml de molho bechamel. 4 ovos. Sal, pimenta e noz moscada. Num tacho leve ao lume o azeite e o alho. Mexa e deixe aquecer. Adicione os espinafres. E tempere com um pouco de sal. Mexa e deixe cozinhar em lume forte até que a água de espinafres seque. Numa tigela junte o molho bechamel com os ovos partidos. Tempere com umas pedrinhas de sal. Pimenta e noz moscada. Bata até que tudo fique bem misturado. Espalhe a massa numa tarteira com funda movível com 30 cm de diâmetro e aconchega. Por cima, espalhe os espinafres, as rodelas de alheira e o chouriço. Por fim, regue tudo com o creme. Leve ao forno pré-aquecido nos 170ºC e deixe cozer aproximadamente 40 minutos. Depois da tarte cozida e loirinha, retire-a. Depois de desenformada, está pronta a servir. Espero que gostem desta receita. Bom apetite! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau.